Existiu a noite, existiu o dia Saudade doída na mão Feito um tupi, guarania e moré Valor arrancado do chão Conhecer o amor e provar do vinho E seguir noite adentro a brilhar Ver nascer o sol e existir o dia Pensamento solto no ar Existiu a noite, existiu o dia Saudade doída na mão Feito um tupi, guarania e moré Valor arrancado do chão E havia sempre nova esperança Desculpir nesta pedra a lição Ser nascer, crescer e virar criança E levar para a estrada o refrão Existiu a noite, existiu o dia Existiu a noite, existiu o dia Saudade doída na mão Feito um tupi, guarania e moré Valor arrancado do chão Mas chega uma hora de ser valente De tirar este povo do chão De calar a boca de tanta gente Que tempere, que tempere e não comem Que tempere e não comem este pão Existiu a noite, existiu o dia Saudade doída na mão Feito um tupi, guarania e moré Valor arrancado do chão Se viver sempre foi aventura Eu aventureiro que sou Caminhando às estradas da terra Na busca da vida e ainda estou Na busca da vida e ainda estou Na busca da vida e ainda estou Na busca da vida ainda estou Na busca da vida ainda estou Existiu a noite, existiu o dia Existiu a noite, existiu o dia